Teus sonhos pra mim, Jesus Não posso imaginar Minha força é o seu poder E o que não posso ver Tu cantas sobre mim Quando eu não consigo orar E perco a voz Me chamas pra dançar Em minha fraqueza forte sou Pois Tu és por mim Segura-me Em Tua presença livre sou Pois estás aqui Leva-me 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 a sonhar Leva-me a dançar Tua bondade sobre mim Eu não posso parar de declarar Leva-me a sonhar Leva-me a dançar Tua bondade sobre mim Eu não posso parar de declarar Teus sonhos pra mim, Jesus Não posso imaginar Minha força é o seu poder E o que não posso ver Tu cantas sobre mim Quando eu não consigo orar E perco a voz Me chamas pra dançar Em minha fraqueza forte sou Pois Tu és por mim Segura-me Em Tua presença livre sou Pois estás aqui Leva-me 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 a sonhar Leva-me a dançar Tua bondade sobre mim Eu não posso parar de declarar Leva-me a sonhar Leva-me a dançar Leva-me a dançar Tua bondade sobre mim Leva-me a dançar Eu não posso parar de declarar Tu és bom Tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Tão bom, tão bom pra mim, pra mim Tu és bom, tão bom, tão bom pra mim, pra mim Tu és bom, tão bom, tão bom pra mim, pra mim Tu és bom, tão bom, tão bom pra mim, pra mim Tu és bom, tão bom, tão bom pra mim, pra mim Oh, 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 oh 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 A CIDADE NO BRASIL